Escuta, você já ouviu falar em MicroStone? MicroStone é um produto que a Revesticon faz, eles trabalham com revestimentos, né? Multicolor, a base de quartzo. Isso. Então, a Sandra estava aqui me explicando, Zé Luiz, serve pra tudo, olha. Serve pra residência, escritório, parte interna, parte externa, prédio, condomínio, né? O que a pessoa quiser. Clínicas. Enfim, né? O que você quiser fazer em matéria de revestimento interno e externo, você pode usar esse produto da Revesticon, o MicroStone. Como é que funciona? Eles, no caso, fazem a aplicação, ó. O produto é esse daqui, tá vendo essa parede? A base de quartzo, tal, né? Não é feito em placas, não é feito... Não é aquele esparramo de sujeira. Vem aqui, vou te mostrar, olha. Na verdade, o produto é esse daqui, ó, tá? Quartzo, ó. A base de quartzo, parece uma areinha, né? Aí se transforma numa pasta e eles aplicam na parede, passando lá, como se fosse um alisador, né? Desempenadeio. Desempenadeio. Como é que é? Fala aí, fala aí. Desempenadeio. Ela sabe, ela que entende. O que eu fico inventando, eu sei, né? Mas, enfim, é uma forma bem simples e super resistente. Primeiro, resiste a fogo, é antialérgico, tá? Não aparece rachadura, não fica caindo pedaço. Se tiver algum problema, vamos supor que cai, eles te dão garantia de cinco anos, vão lá e fazem rapidinho o serviço. Só pra você ter uma ideia de praticidade. Vem pra uma... Aqui, Sandrinha, pra esse lado. Uma parede como essa, que tem aproximadamente quatro metros por dois de altura, você demoraria quanto tempo pra fazer? Uma hora. Uma hora? Uma hora. Uma hora. São dez mil cores diferentes, tá? Sendo que você ainda, nessas dez mil cores diferentes, você pode mudar o tom também, né? Um pouquinho mais fraco, mais escuro, enfim. Uma gama... Vem pra cá, Sandrinha. Passa pra esse lado aqui. Uma gama infinita de possibilidades que eu tenho certeza que você vai gostar. Pra entrar em contato, eu vou falar o telefone já, já, mas antes eu vou dar o custo. Quanto você faz o metro quadrado? 7,70 interno e 8,70 externo. 7,70 interno, 8 e 70 externo. Pô, não perca, se você tá aí na fase de construção, de acabamento da sua casa, do escritório, entre em contato o quanto antes. Tá o endereço, a Estrada das Lágrimas, número... 7,92. Telefone é o famoso 2, vira pra mim, 272-5378, atendendo, inclusive, aos domingos.